Aleluia! Glória ao Senhor, uma alegria estarmos aqui, Rosana e eu, estaremos de volta, não sei se a Rosana vai estar comigo no dia 7 de setembro, na celebração dos 10 anos do projeto, mas é uma honra para mim, estar nesses 10 anos fazendo parte da obra de Deus na vida dos irmãos. Glória a Deus, pastoreando Sóstens e Dani, nossos filhos espirituais, aleluia a quem nós amamos e ficamos como pai coruja com eles, que são filhos muito amados, tem crescido, tem dado muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho, obrigado Sóstens por essa manhã, pelo presente, bem presente de filho mesmo, viu? Quase um pijaminha, bem confortável, glória ao Senhor Jesus, uma alegria estar aqui, e nessa manhã irmãos, eu quero ministrar uma palavra sobre descanso nas tempestades, que palavra esquisita para o dia dos pais, não é não? Então descanso nas tempestades, Mateus 8, 23, diz assim, Jesus estava na Galiléia, inesquecível Sóstens, aquele dia no mar da Galiléia, no fim da tarde, que nós estávamos juntos, dentro do barco, e até bateu um ventinho, e eu comecei a perguntar, Senhor, será que vai ter uma tempestade? E o céu se fechou lá no mar da Galiléia, e o barco começou a mexer, e nós começamos a louvar e adorar a Deus, e foi muito bonito, foi uma experiência maravilhosa de louvor, de adoração, lá no meio do mar da Galiléia, e foi ali que isso aconteceu, e a gente pode hoje ler a palavra, quem já foi a Israel, e eu incentivo você, e a ir a Israel, muitas pessoas perguntam, mas ir a Israel por quê? Eu disse, porque agrega valor a nossa fé, depois que você está no mar da Galiléia, e vai pregar sobre o mar da Galiléia, você lembra o vento, você lembra o mar, as montanhas, tudo que tem naquele lugar ali, agrega valor a sua fé, aquilo se torna uma realidade, que quem nunca foi naquele lugar, não sabe que tem, então agrega valor a sua fé, não que aquele lugar seja mais santo, não, onde nós colocamos nossos pés diante de Deus, eu creio assim, onde o homem e uma mulher de Deus, põe os pés, aquele lugar é santo, em nome do Senhor Jesus, sua casa é um lugar tão santo, quanto qualquer lugar de Israel, porque você põe o pé, no dia que Jesus colocar o pé ali, daí é outra história, daí no dia que Jesus vier, e naqueles lugares, ele colocar os seus pés, daí aquela terra, verdadeiramente vai ser mais santa. 15 de maio, vai ter um grupo saindo, vão lá irmãos, agregue valor a sua fé, então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor salva-nos, pereceremos, perguntou-lhe Jesus então, porquê sois tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? aqui conta Jesus num barco, não era um barco grande, era um barco pequeno, barco de pescadores, de pequeno porte, e ali naquele grande lago, uma tempestade dava medo, sem dúvida alguma, mas no meio daquela tempestade, vento, talvez raios, alguns trovões, estavam os discípulos remando para atravessar, e Jesus dormindo, dormindo, descansando, há um tempinho, demorava tanto tempo, talvez uns 40 minutos, 50 minutos para atravessar aquilo, ou mais, no remo deve ser isso aí, ou mais, umas duas horas, e Jesus no sono, e a chuva caindo, tempestade, raio, eu nunca passei por uma tempestade em alto mar, apesar de já ter andado de navio, nunca passamos uma tempestade em alto mar, pelo contrário, eu já passei por uma, acabou o vento, e no dia que tinha, eu estava atravessando do Uruguai para a Argentina, o Rio da Prata, e acabou o vento, e acabou o motor do barco, só tinha um pequeno motorzinho, e não tinha vento nenhum, não tinha nada, então aquele barquinho foi pelo Rio da Prata, devagarzinho, e todo mundo vomitando, eu só passei por isso, não era tempestade, era pelo contrário, acabou o motor, acabou tudo, foi minha experiência mais séria e contundente em alto mar, mas irmãos, eu já passei por tempestades no céu, e eu estava em alto mar, só que de avião, e recentemente, Rosana e eu estávamos indo para o Nepal, para Katmandu, no mês passado, e eu peguei no sono, e eu dormia, igual Jesus aqui na tempestade, e de repente eu notava que a Rosana me apertava, eu disse, puxa, ela está carinhosa hoje, está me apertando, e eu pegava no sono, e dormia, e sonhava, e de repente ela, pum, apertava de novo, mas ela está carinhosa hoje, eu põe o braço por cima, chegava ela mais para perto, e foi me apertando, por uma hora inteira, e eu ali descansando, e me sentia seguro, com a minha esposinha ali, me apertando, de tudo quanto é jeito, depois quando eu acordei, oito horas, e eu durmo assim, em avião, não tem conversa, ela disse, Asaf, nós passamos a pior tempestade, que eu já passei, turbulência uma hora, e tu não acordava, e não acordava, eu te puxava, e te apertava, eu disse, Rosana, eu achei que tu estava carinhosa, carinhosa, querida comigo, me cuidando hoje a noite, mas era uma tempestade, irmão, eu já passei por outras, passei por uma, que uma vez uma senhora, e eu estava sentadinho assim, escrevendo, e começou a turbulência, chegando em Porto Alegre, e aquela senhora, do meu lado, ela disse, moço, com licença, deixa eu agarrar no seu braço, e a moça, sim, sim senhora, pode pegar, moço, por favor, faz alguma coisa, eu estou entrando em pânico, eu comecei a orar por ela, Senhor Jesus, aquieta, essa senhora aqui, em nome de Jesus, e as aeromoças, bem ali na frente, orando, e eu, chucaracabadarachacadaraceio, a mulher, acalma essa mulher, mas as pessoas entram em pânico, irmãos, no meio das tempestades, isso acontece com a gente, começamos a passar por alguma coisa, começamos a vislumbrar, a negritude, dessa vida, e parece que começamos a ficar assim, com essa mulher, ou entramos em pânico, igual os discípulos, vamos perecer, eles, ali no meio de tudo aquilo, parece que vai afundar o negócio, mas o Senhor sempre quer nos dar descanso, descanso, e quanto mais você conhece a Deus, mais você recebe desse descanso, aleluia, primeiro ponto para você anotar, onde tem fé, tem descanso, onde tem fé, o descanso, não começa com uma tranquilidade normal, o descanso não começa, não começa quando você se acostuma, com a turbulência da vida, tem gente como eu, porquê que eu não acordo na turbulência do avião? Irmãos, porque eu viajo tanto, se toda turbulência eu fosse acordar, e me desesperar, eu já estou acostumado, mas o nosso costume, a atravessar turbulências e problemas, não é o que gera o nosso descanso, tem muitas pessoas que aprendem a passar turbulências, problemas, na vida, e eles vão indo e vão, mas se enchem de estresse, se enchem de úlcera, se enchem de problemas, e ficam psicosomatizando as coisas, e explodem por dentro, se tornam pessoas nervosas, atravessam tudo, mas não da maneira, não da maneira certa, a maneira certa irmãos, começa com fé, de você confiar no Senhor, aleluia, aprender a entregar as suas coisas, quando você já vê a nuvem preta, já começa a entregar as coisas a Deus, já começa a colocar nas mãos de Deus, já começa a colocar, você sabe qual é o processo, vem a turbulência, o diabo vem, vem junto com as turbulências, sabia que atrás dessas nuvens, dos problemas da vida, sempre tem capetadas, sempre tem coisas do inferno, sempre tem obras satânicas, que estão por trás dessas coisas, que querem usar até coisas naturais, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa vida, para roubar os nossos filhos, roubar a alegria do Senhor, o ânimo de viver na presença do Senhor, começa com fé irmãos, Deus coloque fé, dentro do teu coração hoje, fé é uma pequena semente de Deus, que é plantado no coração de cada pessoa, que Deus coloca lá, como uma referência, um refúgio, e a palavra diz que a semente vai sendo regada, vai sendo regada, pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão do corpo, pelo Espírito Santo, pelas coisas de Deus, essa sementinha vai sendo regada, e a semente vai crescendo dentro de nós, para nos preparar, para passarmos por qualquer tempestade, neste mundo, começa pela fé, Salmo 37, 7, fala, descansa no Senhor, é para quem crer em Deus, o descanso é para quem crer em Deus, Deus quer te dar descanso, fruto dessa fé maravilhosa, que o Espírito Santo põe dentro do nosso coração, e nós começamos a aprender, descansar no Senhor, segundo meus amados, é gerada pela fé, mas o descanso de Deus, é fruto de uma promessa, que Deus tem para cada um de nós, aleluia, Deus nos promete descanso, Mateus 11, 28, diz assim irmãos, Vinde a mim, todos que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê irmãos? Diga a porta, achareis descanso, achareis descanso, Deus te trouxe aqui, talvez, para encontrar hoje descanso, em Jesus nós encontramos descanso, quando a nossa fé é direcionada no Senhor, é direcionada na Palavra de Deus, nas coisas de Deus, nós começamos a encontrar descanso, meus amados, aleluia, encontrar o descanso, tem um tipo de descanso, que só o Senhor pode nos dar, você pode dormir, você pode dormir com remédio, você pode dormir sem remédio, você pode descansar na cama de rei, de príncipe, mas tem um descanso, que só Deus pode te dar, é desse descanso que estamos falando nessa manhã, um descanso que traz vida, um descanso que te renova, um descanso que te renova inteiramente, diante do Senhor, aleluia, é uma promessa que o Senhor deu, porque Ele sabia, que Ele encontraria, cada vez mais as gerações, se tornam cansadas, sobrecarregadas, irmãos, nós vivemos num mundo cansado, vivemos num mundo cansado, você descansa, e no outro dia, continua cansado, as pessoas entram em férias, e continuam cansadas, estamos em um mundo estressado, cansado, que não descansa por nada, o descanso do Senhor, é outra coisa, é uma promessa do Senhor, que você se apropria em Deus, receba o descanso de Deus, é promessa de Deus para a sua vida, glória a Deus, aleluia, terceiro meus amados, esse descanso é fruto da salvação, ah, aleluia, esse descanso é fruto da nossa salvação, é um presente de Deus, junto com a salvação que nós temos em Cristo Jesus, o homem que é verdadeiramente salvo, através de Cristo Jesus, recebeu a obra da cruz na sua vida, você tem o conteúdo, para receber esse descanso de Deus na sua vida, você que é salvo, nada, nada, nenhuma tempestade foi mais forte, do que aquela que Jesus enfrentou na cruz, o caminho da cruz, que levou até a salvação, nada mais nesse mundo, vai ser mais difícil, para Deus aplainar, do que a obra de Cristo na cruz, a obra realizada por Jesus na cruz, aquilo sim meus amados, foi tempestade, foi luta, foi suor de sangue, Ele teve que lutar, contra a sua natureza humana, contra o diabo, contra todas as forças do pecado, aquilo sim foi tempestade, foi a maior obra, a maior tempestade, que já aconteceu no mundo, foi a que, vitoriosamente, Jesus sofreu na cruz, depois disso, aleluia, não vos veio provação, que não fosse humana, a palavra diz, sobre as nossas vidas, todas as tempestades, serão menores do que essa, que levou Jesus na cruz, para salvar a tua vida, a maior obra, a mais forte, a mais poderosa, a mais difícil de ser realizada, a prova maior, quem sofreu foi Jesus, para nos resgatar, foi Deus como Pai, e hoje nós estamos, comemorando este dia, nós lembramos de um Pai, que deu o Seu Filho Unigênito, isso é o centro da nossa fé, isso é o centro do nosso descanso, Jesus sofreu, para me dar descanso, e erga a sua mão, e proclame isso meu irmão, Jesus sofreu, para me dar descanso, aleluia, glória a Deus, é fruto da nossa salvação, glória ao Senhor Jesus, nós te agradecemos Senhor, aleluia, por tamanha salvação, tão grande salvação, que te levou a cruz, para nos dar descanso, para nos dar repouso, aleluia, glória a Deus, a palavra é cheia, desse descanso de Deus, o Salmo 23, fala em repousar, em pastos verdejantes, glória a Deus, Deus quer te dar repouso, meu amado, Deus quer te dar, pastos verdejantes, Deus quer nos levar, a pastos verdejantes, Deus quer levar, o projeto adoradores, a pastos verdejantes, e as vezes tem que passar, no meio de tempestades, tem que chover, sobre a grama, tem que ter raio, tem que ter trovoadas, para nos levar, aonde Deus está nos levando, temos que passar, por essas lutas, aleluia, Davi fala, ainda, que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não temerei mal algum, porque tu Senhor, estás comigo, aleluia, o Senhor, é meu pastor, nada me faz, faltará, deitar-me, faz em pastos, verdejantes, e nas águas de, descanso, águas de descanso, glória a Deus, aleluia, esses pastos verdejantes, ah, Salmo 91, fala, que nós descansamos, a sombra do, onipotente, Deus é uma sombra, maravilhosa, e o homem ali, descansa, se resguarda, em Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus, mas tem um texto, em Isaías, meus amados, Isaías 30, 15, fala de uma forma, muito bonita, sobre esse descanso, olha aqui, quando que o homem descansa, em vos converterdes, porque assim diz o Senhor Deus, Deus o Santo de Israel, em vos converterdes, e em sossegardes, está a vossa salvação, olha aqui irmãos, olha aqui, em converterdes, sossegardes, está a vossa salvação, aleluia, na tranquilidade, e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste, Deus tem isso para nós, é uma perspectiva de Deus, para a nossa salvação, para a nossa redenção, para aqueles que querem viver, uma vida, em Cristo Jesus, essa é a perspectiva de Deus, é isso a que Deus, quer nos alcançar, nesta manhã, é muito difícil para nós, como pais, e agora eu falo para os pais, chegam horas que nós, nós não sabemos o que fazer, com os filhos, a não ser orar, já aconselhamos, já levamos a verdade, e eu tenho um filho, adolescente, não estou dizendo, que o meu filho, esteja perdido, desviado, não, mas está naquela hora, entrou na faculdade, cheio de questionamentos, cheio de coisas, de ideias próprias, começa a perguntar isso, começa a perguntar aquilo, e nós como pais, ficamos ali, às vezes, bombardeados, e parece, que aquilo já é uma tempestade, na vida dos nossos filhos, irmãos, a salvação nos leva a sossegar, a tirar as ansiedades do seu coração, entrega os teus filhos a Deus, aleluia, melhor coisa que um pai pode fazer, é sossegar diante de Deus, entregando os filhos, mantendo os princípios, mantendo a verdade, mas trazer para a sua vida, aleluia, a criação de filhos, não é para ser uma maldição, é para ser um descanso constante, nas mãos do Senhor, que nós entregamos a Deus, os nossos filhos, e recebemos isso aqui, amados, a certeza da salvação, da conversão, neste sossego, nessa tranquilidade, nesta confiança, inteira, que temos em Deus, porque sexto, o maior sinal, de que uma pessoa, de que uma família, está atribulada por demônios, é a ausência de descanso, maior sinal, de que uma vida, está atribulada, por demônios, é quando essa pessoa, não consegue descansar, não consegue repousar, não consegue, descansar no Senhor, não consegue entregar, e viver a vida, do Senhor, na sua casa, não deixe nada, roubar a tua paz, em nome do Senhor Jesus, aqui, quando você vê, uma pessoa atormentada, por exemplo, aquele endemoniado, gadareno, logo na sequência, desse trecho, que nós lemos, aquele endemoniado, ele não dormia, nem de dia, nem de noite, ele ficava acordado, o tempo todo, naquela época, não tinha remédio, a pessoa atormentada, por demônio, não consegue descansar, e Deus quer liberar, a tua alma, quando nós, não conseguimos descansar, porque a palavra, diz que em paz, eu me deito, e logo, pego no sono, uma pessoa, que não consegue, descansar no Senhor, não consegue, às vezes, Rosane e eu, oramos sobre um assunto, à noite, e o que me impressiona, nela, é que a gente, termina de orar, e eu já, e escuto o ronquinho, já começou a dormir, eu disse, puxa, ela já está dormindo, nós oramos, por esse problemão, grande, e ela já está dormindo, e eu estou aqui, acordado ainda, mas ela já está dormindo, é o descanso, no Senhor, amados, fruto da salvação, é fruto da salvação, na sua vida, em paz, me deito, e logo, pego no sono, se você, não está conseguindo, dormir em paz, meu amado, você tem que rever, a sua vida, se alguém aqui, não consegue dormir, em paz, está atribulado, deita de um lado, para o outro, rola, daí busca um remédio, toma, meu irmão, você não está conseguindo, viver essa paz, você tem que reciclar, você tem, você precisa de cipulado, você precisa de conselho, você precisa estar, perto dos irmãos, você precisa estar, perto do príncipe da paz, perto da, aleluia, daquele que vai, estruturar a tua alma, porque quanto mais, perto de Jesus, nós vamos chegando, mais nós vamos, recebendo esse descanso, e a condição, de descansar, a condição, de descansar, eu antes, perdi a voz, teve um ano, o ano que a Rosana, levou um tiro, eu, eu perdi a voz, porque eu tinha que pegar, o neném, durante a madrugada, todas as noites, levar para ela, ela me entregava de volta, o André, e ele arrotava, e aquele processo, à noite, no início da noite, no meio da noite, às vezes, no fim da noite, e eu não consegui dormir, mais direito, naquele ano, e eu perdi a voz, perdi a voz, completamente, no fim do ano, nós fomos, para a doutora Luísa Endo, em Campinas, uma especialista, irmã em Cristo, ela olhou, minhas cordas vocais, e ela disse, só uma palavra, você precisa, descansar, e ela me mandou, eu lembro, fomos para a praia, toda a família, e eu dormia, dez, doze horas, e depois a tarde, mais duas, três horas, e fui descansando, única coisa, que retorna a voz, ela disse, é o sono, quem não, quem tem roquidão, crônica, é porque não está descansando, e muitas outras coisas, no nosso físico, começam a aparecer, quando nós começamos, perder o descanso, algumas pessoas, me perguntam, e a Zafi hoje? Irmãos, eu aprendi a descansar, primeiro, eu aprendi a descansar em Deus, e Deus aprendeu, e Deus conseguiu, me descansar, Deus conseguiu, fazer com que eu durma, eu durmo bem, eu descanso, eu priorizo o meu sono, eu vou para a cama cedo, porque sei que se, eu começar a fraquejar, e me esforçar, em buscar esse descanso, o meu corpo vai sentir, por isso Deus quer nos dar, esse descanso, não apenas esse descanso físico, mas a totalidade, não deixe os demônios te atormentar, começa expulsando, se você não consegue dormir, começa assim, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, o demônio de preocupação, em nome de Jesus, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme, começa a proclamar, a palavra de Deus, um dia um jovem, lá de Rio Preto, filho de um discípulo, muito amado, ele também começou a ter, ter desespero, ele ia dormir, se desesperava, tinha uma fazenda, e estavam matando os bois, e isso e aquilo, e o sem terra, estavam invadindo, e não sei que problema é esse, e finança assim, e não saiu financiamento, do banco, ele ia, tudo aquilo, o diabo trazia, e jogava na mente dele, o diabo fica assim, ele pega os teus problemas, e ele fica esperando, quando você vai descansar, ele começa a vunk, pá na tua mente, traz essa na sua mente, e esse problema com o filho, e esse problema financeiro, e esse problema no emprego, e isso, e ele começa a aumentar as coisas, dentro da sua mente, você ali deitadinho, você começa a ampliar, como se pessoa, já estivesse falando isso, sobre que o irmão, já estivesse fofocando assim, e assim as coisas, começam a acontecer na sua mente, e o diabo vai usando essas coisas, para roubar a sua paz, é assim ou não é irmão? irmãos, daí você já viu, já, já deduziu, que alguma pessoa, já falou isso, e que outro fulaninho, já falou isso, e que, e que você não vai responder, porque a coisa já está, não é nada disso irmãos, é sorte e manha do diabo, na sua mente, porque você não entrega, o teu descanso ao Senhor, quando vier o primeiro pensamento, você já repreende, em nome de Jesus, está repreendido Satanás, na minha mente, você não tem poder, nem autoridade, para mecanar essas coisas, e ficar mecanizando essas coisas, e essas palavras, e que fulano falou isso, e ciclano falou isso, e vai acontecer isso, e o banco vai fazer isso, e esse problema, aquilo, repreende, em nome de Jesus, meu irmão, repreende, tira da tua mente isso, por uma autoridade espiritual, que o Senhor coloca no teu coração, você repreende isso, você vai ver, que o descanso de Deus, vai entrar, você repreende o diabo, Deus vem com o seu descanso, e recebe, diz Senhor, eu recebo o teu descanso, recebo Senhor, começo a receber, em paz me deito, estou aqui em paz, em nome de Jesus, recebo a tua paz, um dia eu compro um zucântico, eu tenho paz, eu tenho paz, tenho paz, a paz que o mundo, não pode me dar, eu tenho paz, tenho paz, herança de Deus, para mim, um dia eu estava saindo de casa, para ir gravar o disco, de um querido amigo, pastor Edson Rebustini, em São Paulo, era o primeiro disco, daquela comunidade, e a gente tinha contratado, todo o equipamento, o filho do pastor Bezerra, ia fazer a gravação, produção, o Edson, ia fazer, todo aquele trabalho, e eu saí de casa feliz, alegre, com o meu cunhado, e estava entrando no aeroporto, de repente, veio um homem, e, na frente do carro, e aquele homem voou para cima, bateu no carro, e foi para o outro lado, e ali, e logo, graças a Deus, chegou a polícia, e aquele homem, estendido no chão, era um, desses, homens que vivem na rua, completamente, embriagado, e eu ali, na frente do aeroporto, irmãos, e aquilo, aquele desespero, o Abner estava comigo, o guarda chegou, e eu disse, olha moço, eu estou indo fazer uma gravação, hoje à noite, em São Paulo, o que eu vou fazer? Ah, o senhor atropelou uma pessoa, não é assim, eu não posso liberar, mas fui conversando com ele, daí veio o amigo dele, e disse, esse cara fica se atropelando aqui, três, quatro vezes por dia, ele disse, sobre o homem, era um atropelado profissional, ele, ele, ele se jogava na frente dos carros, para, para extorquir dinheiro, daí o outro guarda, sabia da história, disse, olha, eu vou ter que abrir um processo, porque é um atropelamento, mas vão ali no aeroporto, que eu vou liberar o senhor, foi ali, fez um processo, eu assinei, entreguei a chave do carro, para o Abner, e ficou o Abner naquela confusão, tiveram que rebocar o carro, porque foi um atropelamento, mesmo que um atropelado profissional, e eu fui embora, com tudo aquilo, irmãos, na bagagem, para gravar, cheguei Edson, ora por mim Edson, eu deixei esse problema lá, meu irmão resolvendo, depois, liga o Abner, disse, olha, o carro foi aprendido, está na delegacia sim, e tu vai ter que chegar, e prestar esclarecimento, e daí levei o cara para o hospital, e a médica que atendeu, disse, pô, ele já veio aqui hoje, daí, assim, mesmo com tudo, com esses atenuantes, irmãos, eu pus a cabeça, no travesseiro, e veio o diabo, atropelamento, homem voando, carro, abassado na frente, meu irmão, com o carro, agora o carro, daí já vinha o diabo, estão roubando os pneus, lá na, estão roubando isso, estão roubando o teu som, aquele importado, que tu trouxe dos Estados Unidos, está ficando lá na, no trânsito, e vão te assaltar, vão isso, vão aquilo, e o diabo enche daquelas coisas, e eu ali, tendo que produzir o disco, pensar no disco, e o diabo trazendo tudo aquilo, eu levantei e disse, em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu tenho paz, e a tua paz, o diabo não pode me roubar, eu peguei um caderno, comecei a escrever bem grande, eu tenho paz, tenho paz, herança de Deus para mim, me aproprio dessa paz, em nome do Senhor Jesus, irmãos, tomei uma posição, diante de Deus, Senhor, eu te entrego, te entrego aquele carro, que está lá, no depósito, te entrego aquele homem, não sei como está, se está hospitalizado, te entrego meu irmão, que ficou atribulado, te entrego essa gravação, amanhã, e tudo que eu tenho que fazer, mas eu recebo, a tua paz, irmãos, imediatamente, toda aquela, obra do diabo, na minha mente, para roubar, matar, para destruir, foi retirada, instantaneamente, e a paz do Senhor, entrou no meu coração, eu deitei, quando eu acordei, os olhos já eram de manhã cedo, dormi, é assim que Deus faz, Deus te dá paz, Deus te dá descanso, Deus te dá, aleluia, Deus é o refúgio, bem presente, nas tribulações, por isso, que Jesus dormia em paz, na tempestade, porque ele conhecia Deus, aleluia, ele conhecia Deus, ele tinha a vida, totalmente entregue ao Senhor, sabia que a obra, que Deus tinha na vida dele, não era uma tempestade, que ia roubar, a obra que Deus tem, na tua vida, não é essa tempestade, que vai roubar, você vai passar, por ela em paz, em nome do Senhor Jesus, por todas elas, aleluia, se são várias, vai passar, por todas elas, em paz, em nome de Jesus, glória ao Senhor Jesus, irmãos, descanso, não é passividade, não quer dizer, que você não tem que fazer nada, às vezes, você tem que agir, às vezes, você tem que agir, no meio de uma tempestade, uma luta, Deus te dá, as ações, mas as ações, quem vai te dar, é Deus, não é você, na força da sua carne, não é você, que vai resolver o problema, que vai fazer acontecer, não, Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te dar o passo, a mulher do fluxo de sangue, é um exemplo, ela estava, numa tempestade de vida, há muitos anos, e ela mulher, lá não tinha INPS, os médicos, que atendiam, aquele tipo de caso, mal podiam atender, ou tocar, porque era uma pessoa imunda, e ela, aquele fluxo de sangue, estava se esvaindo, sua saúde, sua vida, um dia, ela disse, eu vou tomar uma atitude, ela ouviu falar, que esse mestre, que tinha poder para curar, ia passar, e ela foi, tomar a atitude, ela tomou, uma iniciativa, ela sabia, que muitas daquelas coisas, não eram nem permitidas, pela lei social, daquela época, mas ela, rompeu com a passividade, o meu ponto aqui, meus amados, nas tempestades, Deus tem que te ensinar, romper também, com a passividade, Deus tem uma estratégia, para cada, tempestade, e começa sempre, com oração, amém irmãos? amém, você entrega, quem descansa em Deus, sempre entrega os problemas, nas mãos de Deus, mas recebem as soluções, das mãos de Deus, e nessa manhã, você vai receber, soluções, nas suas mãos, erga as suas mãos ao Senhor, estenda as suas mãos, receba as soluções de Deus, para a sua vida, em nome de Jesus, receba estratégias de Deus, você está entregando, nessa manhã, problemas, lutas, tribulações, tempestades, hoje, Deus vai te devolver, isso em soluções, bem claras, bem distintas, bem definidas, caminhos, claros, que você poderá seguir, às vezes, contra as circunstâncias, não são os caminhos comuns, você vai ter que se arrastar, no meio das circunstâncias, desse mundo, das pessoas, e vai tocar, no lugar certo, vai tocar, nas vestes certas, no ponto certo, aonde Deus quer, te levar, para receber, aleluia, a solução, receba a solução, em nome do Senhor Jesus, de modo que o descanso, nos leva, a fazer, o que Deus quer, amém irmãos? O descanso, quem aprende a descansar, começa, a fazer o que Deus quer, porque o descanso, traz consigo, a boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus, para a nossa vida, para todas as coisas, e você vai recebendo, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, não há nenhuma contradição, irmãos, entre descanso, e trabalho, pelo contrário, todo, o nosso trabalho, tem o seu lugar, mas sem prejudicar, o descanso, que Deus quer, nos dá, a cada um de nós, glória a Deus, porque o descanso de Deus, fazendo as coisas, da maneira de Deus, na hora de Deus, retira do nosso coração, a ansiedade, isso é algo, que Deus quer fazer, nesta manhã aqui, retirar do coração, a ansiedade, em nome do Senhor Jesus, aleluia Senhor, aleluia, glória a Deus, e o Senhor, quer retirar, de muitos corações, a palavra, diz para nós, não andarmos, ansiosos, por coisa alguma, ansiedade, de coração, a ansiedade, nos impede, de agir, corretamente, amados, de agir, na hora certa, muitas pessoas, se precipitam, na hora, das tempestades, se precipitam, na hora dos problemas, porque são ansiosos, não esperam, a hora certa, não esperam, a hora certa, Deus tem um tempo certo, para todas as coisas, eu lembro, de Elias, quando estava na frente, dos profetas, de Baal, ele tinha, ele estava lutando, pela sua vida, os profetas, ele fez um desafio, ou Deus, ou o Senhor, e ele levou, os profetas de Baal, para aquele monte, onde nós, já estivemos também, aleluia, e estando naquele monte, ele começou, desafiar, aqueles homens iníquos, aquela fé iníqua, e disse, pode buscar o seu Deus, e buscar o seu Deus, e buscaram, e se esfaquearam, e nada acontecia, mas, daí fala, que Elias, edificou um altar, para o Senhor, e depois, disse que, na hora certa, digam comigo, na hora certa, eu imagino, Elias, e aquela hora certa, não foram minutos, foram horas, quando chegou, na hora certa, ele jogou água, ele sabia, que tinha um tempo certo, porque ele tinha, um sincronismo, com o céu, você, começa a descansar, no Senhor, você começa a entender, o tempo de Deus, para todas as coisas, o timing de Deus, possivelmente, esses dez anos, deste projeto, marca um tempo de Deus, só as três, uma época de Deus, aleluia, um tempo do Senhor, para começar algo novo, na nossa vida, Deus está marcando, tempos certos, na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos, no teu casamento, nas tuas finanças, Deus tem o tempo certo, de vida, de prosperidade, não adianta você querer, e só quem vive, no descanso de Deus, consegue ver, entender, este tempo certo, de Deus, em que as coisas, de Deus, começam a acontecer, porque o tempo certo, de Deus, começa, a desencadear, bênção, atrás de bênção, porque, uma bênção, está atrás da outra, meus amados, quando Deus desencadeia, quando você espera, o tempo certo, e Elias, esperou o tempo certo, ele poderia, vocês esperam aí, estava todo mundo, ali em volta dele, nós vamos te matar Elias, não aconteceu nada, conosco, mas não aconteceu nada, contigo, e Elias esperando, a hora certa, de Deus, na hora que desceu, o fogo do céu, descanso, nos leva a isso, isso, só a confiança, em Deus, o descansar, em Deus, nos ensina, essa hora, certa, de Deus, aleluia, e esse é o cerne, dessa palavra, o descanso, nos leva, amados, entender, que Deus tem um tempo certo, para todas as coisas, acontecerem, nas nossas vidas, e Deus, está marcando, esse tempo, aleluia, na vida de muitas pessoas, hoje terminou, a glória ao Senhor Jesus, na vida de outras, vai terminar amanhã, daqui a alguns dias, mas vai terminar, Deus, já marcou o tempo certo, para todas as coisas, na nossa vida, vamos ficar de pé, amados, aleluia, se você está esperando isso, se você precisa desse descanso de Deus, saia do seu lugar agora, eu quero terminar orando, por toda a pessoa, que precisa entrar nesse descanso de Deus, encontrar esse tempo de Deus, esta hora de Deus, talvez você esteja ansioso, e está dizendo, Senhor, é agora, manda fogo, Deus diz, espera mais um pouquinho, mais um pouquinho, espera, eu quero te ensinar a descansar, talvez você esteja, com o inimigo, em volta da sua mente, jogando todos os dardos, todas as flechas, te falando coisas, te soprando, ventos, que você não consegue entender, você está, querendo dar ouvido, mas o Senhor está dizendo hoje, não dê ouvido, repreenda, em nome de Jesus, as setas inflamadas, do diabo, vem para cá pertinho, meus amados, vem aqui, para que os irmãos entrem, nós queremos ter esse tempo de bênção, de oração, aleluia, algumas nuvens, nesta manhã, vão se dissipar, na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus, para você ser liberto, para, aleluia, você receber, o descanso de Deus, eu recebo, meus amados, esse descanso de Deus, esta palavra, é para o meu coração, é para o meu espírito também, é para as situações, na nossa vida, na nossa casa, em nome do Senhor Jesus, glórias a Jesus, nós recebemos, Senhor, esta palavra, recebemos do teu trono, a palavra santa de Deus, que nos leva, nesta manhã, a esse descanso, maravilhoso de Deus, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, incline-se, a ouvir, o meu clamor, necessitado sou, venha me socorrer, guarda a minha alma, pois sou fiel a ti, salvo ao teu servo, tu és meu Deus, Senhor, incline-se, ouvir o meu clamor, e ensina-me, Senhor, os teus caminhos, faz-me andar, Jesus, em tua verdade, louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver, une o meu coração, ao teu coração, amém, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, ensina-me, Senhor, os teus caminhos, faz-me andar, Jesus, em tua verdade, louvar-te, ei, meu Deus, enquanto eu viver, Une o meu coração ao Teu coração Une o meu coração ao Teu coração Levante a sua voz, você já está no altar do Senhor Você não veio a um lugar onde os que tem que pedir podem chegar Você veio a um lugar onde os que tem o que entregar Se achegam e entregam Eu entrego o Senhor Minhas lutas, minha ansiedade, minhas preocupações, minhas tristezas, minhas angústias Eu entrego meus desafios Eu entrego a Ti minhas alegrias, minhas conquistas, minhas vitórias Eu estou no Teu altar e no Teu altar eu me rendo Opera na minha vida Faz algo em mim Eu estou no Teu altar e no Teu altar eu me rendo Eu estou no Teu altar e no Teu altar eu me rendo Eu estou 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 no Teu altar eu me rendo Obrigado.